Puxa o fone junior, Zé Fabio cantou, vem meu pesadão A vadeirinha não quer dinheiro Ela quer galopar no cavalo do vaqueiro Ela quer derrubar boi no cavalo do vaqueiro A vadeirinha não quer dinheiro Ela quer galopar no cavalo do vaqueiro Ela quer derrubar boi no cavalo do vaqueiro Tão, tão, ela só quer meu coração Gamor, ela pirou no meu amor Tão, tão, ela só quer meu coração Gamor, ela pirou no meu amor Se eu for pra festa, ela pula na caminhoneta Bebe comigo até o dia amanhecer Se eu for pra vaquejada, ela puxa uma cela Pega-se fora e diz, tô preparada pra correr A vadeirinha não quer dinheiro Ela quer galopar no cavalo do vaqueiro Ela quer derrubar boi no cavalo do vaqueiro A vadeirinha não quer dinheiro Ela quer galopar no cavalo do vaqueiro Ela quer derrubar boi no cavalo do vaqueiro O nome da música é a vaqueirinha Sucesso, Fábio Cantor, a banda dos forrojeiros Tão, tão, ela só quer meu coração Gamor, ela pirou no meu amor Tão, tão, ela só quer meu coração Gamor, ela pirou no meu amor Se eu for pra festa, ela pula na caminhoneta Bebe comigo até o dia amanhecer Se eu for pra vaquejada, ela puxa uma cela Pega-se fora e diz, tô preparada pra correr A vaqueirinha não quer dinheiro Ela quer galopar no cavalo do vaqueiro Ela quer derrubar boi no cavalo do vaqueiro Vai! A vaqueirinha não quer dinheiro Ela quer galopar no cavalo do vaqueiro Ela quer derrubar boi no cavalo do vaqueiro Olha o piseiro Chama, meu pesadão Essa é mais uma do meu compositor, Diego Silva Essa é pras cabeças Vai! 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 Obrigado.